Música Vai que bora, vai, 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 meu povo, apressada nesse cacete Oi, esse é meu mano Ei, você é pai de Santos, hein? Tá, você é pai de Santos Mãe, aqui é Encontrei aqui o cliente pra gente Mãe, se concentre, se concentre Mãe, esse rapaz quer saber o que fazer pro Bilal dele subir na hora H Nada, meu pai, é mais nada Mãe, aia, aia Ô, de camisa marena Olha, eu vou te dar um conselho aqui Se o seu, se o seu, se o seu, o Bilal, né? Quer dizer, a Bilola, né? Se a tua Bilola não sobe, é isso Eu vou te dizer uma coisa Mais atualizada Vá numa farmácia Cumpre aquele remédio que só toma Viagra Viagra Olha, meu filho Se com a Viagra Atua No subí, meu filho Pelinho do cegau é O Edinho E aí, rapaz, quer saber que a mãe quem sabe que ele é? Olha, filho, é o de preto ou de verde? Fio, olha que sua mãe não descobriu aí, já quer acertar o olho no risco. Porque olhando daqui pra você, eu tô vendo que tu é uma mulher, menino. O bosta de... A mulher é só bobo, olha. Ele é gay, menino. O bosta de preto ou é gay. Mas já tem sapo. Ele vai vir pra tratar de viola que não sobe. O homem que acha que é o que não é que a mãe acha. A mãe já puderá saber. E a justiça vai aceitar. Vai. Caraca. Vem pra tu, irmão. Vem pra tu. Vem pra tu. Vem pra tu. Fedor de bacalhau. Fedor de bacalhau. Fedor de bacalhau. Fia, quando tu sai de casa, lava com criolina. É meu poço. Mas aí você, né? Pessoal diz assim, uma caidinha de poça. Mãinha. É meu criolina aqui, criolina aqui, né? Mãinha. Ela tá querendo saber se o marido dela tem alguma amante. Criança. Eu vou ser muito honesta com você, viu? Eu não gosto de enganar ninguém. Ele que tem uma cara de safado, eu entendo. Que ele bota gaia em tu. E eu sei até com quem botar o de Jéssica Teno. Uma travestruz. Mãinha, elas estão me perguntando o que é travestruz. Travesti. É um homem que se veste mulher, ela te enrola. Ele gosta disso, olha. Ela pesou. E tu sabe o que é isso? O que é que eu digo o nome? Cu. Mãinha. Que cu. É outra, não é? É. É. É que eu tô mentindo, eu vou dar, hein? Mãinha. Não se preocupe, não. Olha, o que você tem que fazer, é pegar uma outra mulher. Estou gastando. E fazer a grafinha. Olha, um homem, um homem, café de graça, tá diferente. Porque os homens não querem dar mais na mulher, não. A mulher tem que dar os homens. Aí você pega pão de sabão. Vou botar aí embaixo. Pão de sabão. Pão de sabão. Pão de sabão. E na pôneira, que está parecendo aí. Ah! Estadadinho! Olha, eu tô aqui lindo e só um caipirinho.